Oi galerinha, tudo bem? Aqui é o momento mais uma vez com vocês falando aqui do Roblox. É o seguinte, eu estou num joguinho aqui, gente, muito legalzinho. Ele, eu vou deixar o link na descrição, ele você tem que participar ali, ó. Você tem que sair correndo entre as cores, né, e são times pra poder você competir. O que que acontece, gente? Vamos lá, vamos competir. A gente tem que passar por cores. Então, eu achei muito legal o final. A gente sai correndo aqui igual um maluco, pra não cair, né, não ter queda. E aí, as plataformas vão caindo, gente, à medida que a gente vai passando. Ai, o menino passou aqui, derrubou a plataforma, e aí a gente vai ficando nas cores. Só que as cores, elas vão acabando, né, e aí a gente vai ter que tentar sobreviver. Bom, aqui eu já não vou sobreviver mais. Bom, caí no roxo, ainda continuo viva, mas vamos ver até quando. Porque o menino vai correndo junto comigo, e da medida que ele corre, a plataforma acaba. E ó, acabou, já caí lá no verde. Bom, vamos lá, vamos correr. E a questão dos times, tá? Então, é... Ah, eu vou ficar pro branco. O branco, eu acho que é a última que tem. Eu acho que é. O pessoal ainda tá correndo lá em cima, à medida que vai correndo, as plataformas vão acabando. Não tem como a gente ter velocidade, a não ser que a gente compre coisas pra ter recursos, né? Eu vou ver se eu consigo comprar ali alguma coisa. Bom, até então a menina tá... Ah, corre não, menina, vem, vem. Ai, eu vou ficar aqui sozinha. Ai, ai, ai. Peraí. E o menino vem do mesmo lado, e agora... Ai, última, última, última. Ai, morri. Morri, gente. Tá faltando só um. É... Ah lá, gente. Eu achei muito legal. É que o ganhador, ele começa... Ou o time, eles começam a dançar. Olha a dancinha. É muito legal. Parabéns ao gamer aí, que ganhou. Gamer, um, dois, três, Carlitos. Né? Vamos mais uma partida, gente? É muito legalzinho o jogo. Vamos tentar comprar alguma coisa aqui. É... Vamos ver com o que eu tenho aqui já de recurso. Quanto que eu tenho? Não sei. Não sei quanto de grana eu tenho, não. Mas vamos ver aqui. Poxa, ainda tá negócio de Natal ainda. É... Não há 15 Robux, não. Bom, não deu tempo, porque você vai começar. Não deu tempo. Ali são os ganhadores, né? Como sempre. Vambora. Vamos tentar aqui descartar. O que que é isso? Não. Tudo é Robux. É 10 Robux, gente. Salto duplo. Ai! Vamos morrer de cara. Bora. Vamos continuar aí. Gente, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like aí, gente. Ai, pra ajudar o canal aqui, gente. Meu Deus. Eu precisava do salto duplo. Lá vai. Aqui, ó. Vamos sair correndo de novo. Ai, meu Deus. Ai, vocês viram que tem oportunidade ainda. Fica na hora que a pessoa pula de você ainda passar. Mas agora eu acho que eu vou morrer. Ai! Cair no próximo. É bem difícil. Essas plataformas vão saindo. Vão caindo. O menino tá fazendo a mesma coisa que eu gosto de fazer. Que é andar no canto. Ai! Pra poder a gente tentar sobreviver. Ai! Cai lá no verde. Não! No branco. No branco. No branco. Tô sozinha no branco. E é uma forma de morrer, gente. Você cair aí do Voight aí. É mais uma forma de você morrer. Ai! Bora, bora, bora. Tô indo. Tô indo. Sai, menino. Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou? Agora eu não tenho pra onde. E é isso aí, galerinha. Não teve mesmo jeito. Não consegui vencer ainda. Mas vamos ver quem é que ganhou. Olha lá. O time verde que ganhou, gente. Olha eles dançando. Que legal. Lógico que eles estão aqui do meu lado, né? Mas eles estão vendo o que eles estão dançando lá. É o azul e o verde. Verdade, eu estava no time azul. Vamos aqui mais uma. Pera aí. Já vai começar, ó. 13, 12. Lá vai começar, gente. Não ganhei nenhuma partida ainda. Tive uma vitória até agora, gente. Mas aí estamos somando aí, né? Experiência. Só isso. Vamos lá. Vai começar. Modo de equipe. O pessoal tá escolhendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Azul de novo, gente. De novo. De novo. Bora. Só que o problema é que o azul, em vez das pessoas tentarem correr juntas, não. Elas correm contra elas mesmas. E aí é que dificulta a gente. Ó, o verde ali já tá fazendo as dele ali, ó. Pera aí. Deixa eu tentar. Ó, aquele ali ficou meio que bogado ali. Vamos, 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 vamos. Ai. Vamos ver se eu... Pra onde que eu vou? Sai verde. Sai verde. Ai, o salto é muito alto. Pula ele embaixo no rosa. Vai lá. O que que eles querem? Fazer um buraco já de uma vez, pra que outras pessoas lá de cima já vão caindo e morrendo. Aí chega lá no branco, que é a última parte, e aí já morre. Vamos tentar aqui, porque pra lá eu não vou ter... Ai, eu não vou ter mais pra onde ir. Não. Fui no branco, gente, ó. Não tive como mesmo. O pessoal já tinha feito os buracão lá. Ai. Lá vai. Lá vai e eu vou morrer agora. Ai, eu queria ganhar. Eu não ganhei não, gente. Eu não sei nem como que eu ganhei uma, mas tudo bem. Ó. Ó, gente. Já deu pra poder vocês... Olha lá, ó. Time azul? Ah, parabéns. Não foi por mim, mas eu ganhei também. Ai, que bonitinho. Dançando. Nossa, que show. Parabéns aí, o time azul que ganhou. É isso aí, gente. Eu vou pedindo pra você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E... Vamos tirar isso aqui, né? Pra poder aparecer. Se inscreve aqui no canal, gente, se você ainda não é inscrito. Tem vários vídeos aí, novos aí no canal. Pra vocês estarem curtindo, beleza? Eu vou continuar jogando aqui mais uma partida. O canal do Edu tá aí na descrição também. E vocês puderem estar dando uma forcinha pra gente chegar nos 10K. Tem um sorteio lá de Robux, gente. 500 Robux assim que a gente chegar nos 10K lá do canal do Edu. Tá bom? Pra 10 inscritos e seja membro do grupo. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.